Fala galera, eu sou o Felipe Zambardini e estamos aqui em mais um vídeo do canal E no vídeo de hoje eu vou estar dando algumas dicas para você aprender ou melhorar o seu Backside Torque Antes de estar começando esse vídeo eu tenho dois recadinhos bem rápido Primeiro é que já está rolando a próxima edite dos inscritos, a quinta edite dos inscritos Então você tem até depois de amanhã, dia 14, domingo até às 0h Até da meia-noite do domingo para segunda para mandar a sua única manobra no e-mail que está aparecendo aqui embaixo Fzambardini.com Sua manobra sem edição, sem música, sem nada, apenas uma manobra com o seu nome completo E o segundo recadinho é para vocês não deixarem de esquecer de usar o cupom aqui do canal Que nós possuímos de 5% de desconto na GoHoller.com.br Se vocês querem fortalecer mais e mais esse canal, adquiram seus produtos na GoHoller Se você olhar lá no site e falar, pô mas não tem um produto que eu quero Chama os caras no WhatsApp O WhatsApp da GoHoller eu vou estar colocando aqui na descrição do vídeo e aqui embaixo Então chama lá no WhatsApp, é uma conversa de patinador para patinador Que você vai adquirir seu produto com certeza que a gente está aí para melhor atendê-los Quanto mais o cupom de 5% de desconto Zamba for usado, vai ser melhor aqui para o canal Eles vão poder estar me ajudando mais ainda e eu quero viajar mais e mais Que nem agora eu fui para Mossoró, uma viagem inesquecível As melhores pessoas do mundo, conheci um monte de gente que saia aqui na edição dos inscritos Pessoas que eu já sentia que eram meus amigos e agora realmente são Então se a GoHoller puder me apoiar melhor ainda do que já me apoia Eu vou poder estar viajando e conhecendo muito mais pessoas e muito mais lugares E levando o Patins Street sempre para frente Mas é isso, vamos começar agora com o seu Backside Torque Cara, eu tenho duas maneiras de ensinar o Backside Torque Uma bem clássica e a outra bem atual Vamos falar assim, se eu estou falando que uma é clássica, então uma é atual Apesar que não é tão atual assim E a mais clássica que muita gente hoje em dia olha e fala Prefiro fazer de pé, é assim Você vai Põe o pé de torque e senta no pé Aí você fala, pô, é só isso? Não, essa aqui é a inicialização São duas maneiras para você iniciar no seu Backside Torque Lembrando que é a mesma coisa quando você vai aprender o Máquio Que você põe o pé, depois levanta o outro E aí, mas o que acontece? Uma coisa que você tem que ficar ciente Quando você põe o pé, isso serve para a forma atual e clássica É que você tem que sentir o seu calcanhar dobrar mesmo Você tem que sentir seu calcanhar abrir para lá Muita gente dá torque assim, ele não é nem Máquio e nem torque É tipo meio caminho, entendeu? Dobra mais o calcanhar Então você pensa assim, vou dobrar mais o calcanhar Vou pôr o pé e vou sentar Isso é o torque mais clássico que existe Por isso que começou a surgir o torque de Rocket Eu não vou conseguir fazer tão de Rocket Mas assim que o cara greba, saca? Então, essa é uma das formas mais seguras Para você começar a mandar o seu Backside Torque Vamos lá, recapitulando Pensar que o pé tem que dobrar mesmo Girar tudo O calcanhar Aí você vai sentar mesmo no pé Olha, eu estou realmente sentado Olha só, deslizando dá para você sentar Olha Foi um pouco ruim Vamos tentar de novo Faltou dobrar mais o calcanhar Como eu tinha dito para vocês, olha Então Essa é a forma mais clássica E fácil de aprender Backside Torque Porque aí Qualquer coisa você senta no caixote Você se segura Você está aqui, olha Deu alguma coisa Você se segura Então Essa é a forma clássica E o que você vai evoluir Dessa manobra? Você vai ter que começar a aprender A realmente Pular com os dois pés E se abaixar Entendeu? Porque Não é legal Você Deixar com que Essa história De pôr um pé Depois o outro Vicie Tudo que eu falo para vocês Pôr um pé depois o outro É para você aprender A levada da manobra Então Pense sempre assim Eu estou colocando um pé depois o outro Mas é apenas para eu aprender A levada da manobra Para a manobra em si Firme Eu tenho que saltar Com os dois pés Então Recapitulando Depois disso De você Pensar em dobrar bem o calcanhar E sentar no pé E ir pegando a manha da levada Você vai ter que treinar Pular com os dois pés E sentar Entendeu? Pula Com os dois pés E sentar Essa É a maneira Mais fácil E mais Clássica que tem Eu vou mandar um Backside Torque Clássico Aqui para vocês Abaixadão Travou Esse caixote tem Ficado muito seco Ainda mais que está frio Sem sol Trava mais ainda Essa É a maneira mais clássica E você está vendo? Eu erro demais Não significa que você É Não possa errar Vinte, trinta, quarenta vezes O negócio é você Não desistir Errar é normal Eu erro muito, muito, muito Mesmo Vamos lá Backside Torque clássico Não ficou Não ficou dos melhores Mas está valendo E agora A segunda forma Então você aprendeu O clássico Que é sentadão no pé Jogadão Depois você pode grebar Você pode fazer o que você quiser Agora você vai aprender O De pezinho Certinho E Eu tenho Um passo a passo Para você entender O groove do Backside Torque Para você entender Como funciona ele Primeiro Vamos encaixar ele Várias vezes Para você entender Vamos lá O mesmo esquema Não é para você pular E ficar de frente Assim E dobrar o pé Por incompleto É para você pular E já Virar o ombro É um Backside Torque Virar o ombro Vou virar o ombro E vou pensar no calcanhar Isso Virar o ombro E pensar no calcanhar Entendeu? Faça isso Repetitivamente Virar o ombro E pensar no pé de calcanhar Você vai ficar realmente De Backside Torque A postura Certinha Então você vai começar A se acostumar Com a levada Vamos começar a encaixar Do finalzinho Da quina Tipo um Slap Tap Só um tiquitinho Pensa Eu vou Girar o Backside Eu vou girar meus ombros E vou dobrar o meu calcanhar Para ele virar tudo mesmo Não ficar meio máquio Olha E aí Você faz isso Várias vezes De novo E aí o que acontece? Você vai Quebrar o gelo Você vai perder Totalmente Totalmente O medo De dar o Backside Torque Totalmente O medo Porque você já está pulando Dando o Backside Sentindo o calcanhar E levantando o outro pé E aí você começa A pegar Mais distância Sentindo como ele desliza Mais ainda Vocês viram Vocês viram Eu comecei a pegar Daqui E aí você vai Aumentando Evoluindo Quando você menos perceber Você vai estar mandando O caixote inteiro Um Backside Torque De pezinho No Style Que é o mais atual Vamos dizer assim Sem ser o Sentado No pé E não tem muito mais O que eu falar Para vocês Junte todas essas dicas E a sua força De vontade E mande Ou melhore O seu Backside Torque Então eu vou mandar Um Backside Torque Aqui para vocês verem Vamos lá O que eu penso? Dobrar o calcanhar Virar os ombros Para o Backside E Tá lá Vocês perceberam uma coisa? Acertei o Backside Torque Perfeito Parece que eu pus Um pé depois do outro É porque o obstáculo Realmente É baixo Então Toda aquela dica Que eu falei para você De sempre pular Com os dois pés É Quanto menor o obstáculo É difícil Você dar um pulão E cair para baixo Entendeu? Então É Aceitável A forma que eu dei Esse Backside Torque E se você Só dá as manobras Com um pé Depois do outro Não fique preocupado Siga mandando suas manobras Siga fazendo seu rolê Patins é liberdade total Não existem regras E você Vai evoluir Aos poucos E vai começar a pular Sempre com os dois pés Não se preocupe com isso E é isso Espero que vocês estejam gostando Desses vídeos Da mesma forma com que eu gosto De fazer para vocês Gostou? Curta Compartilha para os amigos Vamos expandir Mais e mais A cultura do Patins Street E como eu falei Não se esqueça De usar O seu cupom De 5% Na GoRoller.com.br Tamo junto Tamo junto Tchau 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 Tchau